Fala pessoal, tudo jóia? Como vocês estão? Pessoal, eu vou fazer o reprentio desse Crotus, como vocês podem ver, maravilhoso Tá com muita saúde, por assim dizer Por quê? Só pra vocês verem a intensidade de suas cores Talvez pela câmera vocês não tenham a mesma percepção que eu Mas dá pra ter uma noção de que de fato São cores bem fortes, não são cores apagadas Isso porque ele realmente está gostando do ambiente Mas o vaso que ele está, já é pequeno E como a gente vai usar esse vaso de cerâmica de barro Para colocar como enfeite em volta de um banco de madeira Então eu vou retirar ele deste vaso menor Vou colocar neste grande, onde ele vai ter mais espaço Para poder ir raizar, crescer um pouco mais Então eu vou mostrar pra vocês aqui, o mais rápido possível, o processo Talvez a grande maioria saiba muito bem como fazer isso Mas eu acho interessante fazer e mostrar pra vocês o resultado Tá bom? Vou começar aqui colocando uma camada de substrato Um pouco de torta de mamona Por que torta de mamona? Torta de mamona é rica Rica em nitrogênio Uma excelente nutriente para a planta Para fazer ela crescer Desenvolver mais as raízes Então ela desenvolve muito mais Ela consegue fechar, por assim dizer, o torrão Com muitas raízes Com uma velocidade bem maior Do que usando, por exemplo, o adubo mineral Então eu vou fazer Vou fazer essa mistura ali dentro do vaso E aí vou vir com a outra camada de compostagem Substrato E o crótus para fechar Tá bom? Então vamos ver como vai ficar Vou começar aqui então, pessoal Com o substrato Vou mostrar uma coisa aqui interessante pra vocês, pessoal Por que é bom usar o substrato? Quando a gente fala de terra Pouca que não segura demais a umidade Uma terra que não vira torrão Que é uma terra mais leve Que é melhor pro enraizamento das plantas É isso aqui, ó Tá vendo? Ela se desfaz com facilidade Ela não fica aquele torrão que você faz E ele fica Ela desmancha Ela tá úmida, bem úmida E mesmo assim Ela não forma aquele torrão O que é excelente Pro enraizamento das plantas Colocada aqui uma parte Vou usar aqui então Essa belezinha aqui A torta de mamona Rica em nitrogênio Mais uma vez Reforçando Ela é excelente pro desenvolvimento Do crescimento dela Das raízes Vou fazer a mistura Então Aqui na terra Vamos colocar um pouquinho mais de terra Então E substrato São três vasos desses Pessoal Pra qual eu vou estar Fazendo esse reprantio Com certeza vai ficar Muito bonito Vamos lá Deslocar ele aqui Vamos segurar aqui na sua base Aí, ó Legal, né? Ele tá bem enraizado Como vocês podem ver É um substrato Ó Ele tá úmido Não está Empedrado Por assim dizer Aquele torrão firme Que impede as raízes De se produzirem Reproduzirem Vamos mantê-lo Dessa altura E preencher Então em volta Pra ele firmar E preencher 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 essa que eu estou utilizando agora pessoal como vocês podem ver é uma terra de compostagem vou usar um pouco dela agora um detalhe pessoal quando a gente vai fazer esse reprint no vaso a gente tem que se atentar a um detalhe importante não basta simplesmente fazer essa troca de vaso quando a gente faz isso ela pode pegar ar conforme você coloca ali a planta que já está formada o torrão ela pode pegar ar lá embaixo isso com o tempo pode prejudicar o desenvolvimento das raízes como fica esse vácuo lá dentro pode ser um acúmulo além do ar, da umidade, da água em excesso como que a gente faz para eliminar isso e não correr esse risco então a gente colocou um pouco de terra a gente vai alguns chamam de chuchá ou vamos apertar aqui em volta para que não aconteça esse acúmulo de ar lá embaixo além de permitir que a planta fique mais firme vamos finalizar aqui então com um substrato familiar vamos finalizar Bill vamos fazer?! no 100 flρωce vamos fazer essa cor uns구요 merda ali vi você tem que explicar eu vou fazer algo que isso pulrado elifИ estes esteja úmido, pessoal, eu ainda vou molhar ele mais um pouco, só para garantir, e aí depois eu só vou retornar na rega, daqui uns, daqui uns três dias, isso que ainda não está muito quente, ele já vai estar bem úmido, ele vai aguentar então pelo menos esses três dias, só que começou a esquentar, eu vou reduzir esse período para um dia sim, talvez um dia não, um dia sim, um dia não, ou no máximo a cada dois dias, porque diferente do vaso de plástico, dos vasos de barro, ele tende a esquentar bastante, e com isso ele acaba secando, o substrato acaba secando com mais facilidade, uma rapidez bem maior, então esse é mais um detalhe aqui para vocês, e aí depois, como um toque final, a gente pode colocar umas pedrinhas aqui de checho, branca, para dar um destaque maior. E está aí, pessoal, foi feito prontinho aqui então, e olha aí como ficou, olha que beleza pessoal, eu particularmente gostei, e vocês? vocês, coloca aí no comentário o que vocês achou, se de repente ajudou vocês de alguma forma, com mera curiosidade, olha essas cores, gente, essa é uma planta que realmente merece o elogio, não? é um crótus, bom pessoal, valeu, agradeço muito por assistirem o vídeo, seus likes, seus comentários, compartilhando sempre com outros, dito isso, vou regá-lo agora, e aí, levá-lo lá para onde a gente vai deixá-lo, do lado do banco de madeira, tem as outras duas ali que eu ainda vou fazer isso, mas está aqui, para mostrar para vocês um pouquinho de como é feito esse prantio em outro vaso, forte abraço, até mais.